Fala pessoal, aqui é o Felipe do Muito Supremo e sejam bem-vindos à segunda parte da nossa recém-criada série de The Sims 4 aqui no canal. Pois bem, na primeira parte criamos o nosso super casal de lésbicas, uma que é tipo uma gordona preguiçosa nerd e outra é uma magrinha, maldosa e criminosa. A gente criou a relação delas, escolheu uma casa que é essa aqui, toda mobiliada, né, pra gente não gastar tanto tempo assim na parte da construção. E já começamos a fazer algumas travessuras aqui, já temos um inimigo pessoal da nossa mulherzinha, a Subarxionade. E agora nessa segunda parte nós finalmente vamos começar os empregos, né, que vão crescer as habilidades delas e tudo mais. E a gente também quer fazer mais inimigos. Essa mulher aqui é a Bromilda, ela na verdade quer fazer um amiguinho. Vem cá fazer um amiguinho. O povo é muito rápido aqui, saca? Esse tio aqui tem cara de ser um nerd, olha. O povo passa assim, tipo, rápido demais. Você, você é nerd, tia. Nossa, ela tá... Que isso? O andar dela é o mesmo. Olha o Bob, Panquecas. Então não vai ser a amiga da esposa do Bob, Panquecas. Vai lá, tia. Vai, tia, tá joia. Nossa, ela deixou o prato. Elas não se gostam. Emília Nogueira. Trens, boxe... Esse cara tem cara de ser nerd. Então é isso, vai. Você. Aí, sabia, velho. Olha aí. Celular. Jóia, avião. Arte. Ó, tá indo tudo bem, ó. Baseball, sol. Isso já não tem lógica no computador. CD, meia, tênis sujo. Tá, terminou de conversar, vai. Ela precisa de muita higiene. Acho que deu certo. Tia, vai, vai. Vai tomar banho. Ela tá morrendo por causa da higiene. E ela não consegue lá tomar banho, velho. Uma porca mesmo. Os empregos. Lavagem de louço começa em 3 horas. E a de você começa, hein? Trabalho em 4 horas. Esse povo é meio doido. Tia... Nossa, ela precisa aliviar a bexiga. Ela vai no banheiro, ela tem que acordar, velho. Vai, tia. Cadê o teu trabalho? Trabalho em 3 horas. Então vai no banheiro, toma um banho. Isso, mas toma toda hora. São umas loucas. Isso, toma banho. Depois vai trabalhar. 9 dinheirinhos por hora. Que tristeza, velho. A gente podia gastar nosso dinheirinho comprando mais algumas coisas também. Nós compramos esse computador. Vai ser ótimo. Ser uma geek. Pra mim, eu daqui era uma conversa, né? Será que dá pra ligar praquele tio lá? Que que é isso aqui que ela tá fazendo? Ah, ela tá no trabalho. Beleza. Acho que eu tô... Eu também vou começar o trabalho agora. Trabalho de criminosa. E o único papel dela é ser durona. Vai. Ela já começou, nem vai trabalhar. Vai, vai trabalhar, tia. Eita, jóia. Agora o tempo vai bem rápido porque as duas estão trabalhando. Olha aqui. O número vai loucamente ali embaixo. Até que elas voltem. Tá brilhando isso aqui, cara. Abuso de campânulas. Uma moita delicada que produz campânulas. Que jóia. Voltou do trabalhinho. 63 dinheirinhos. Que tristeza, velho. Então você, tia. O que ela quer? Os gemas. Ela quer ficar furiosa. Quer ser engraçada com bromilda. Não tem ninguém pra ela ficar furiosa agora. Vamos dar uma velocidade ultra rápida aqui. Quais são as necessidades dela? Tem fome, não sei o que. Mas eu queria que ela fosse malvada. Será que a gente pode... Vamos comprar uns... Ela tá... Tem uns livros aqui. Eu sei que a gente pode comprar. Comprar livros. Vamos ver se a gente tem alguma coisa pra aumentar a habilidade dela aqui. Então não ficção. Infantil. O que que tem isso aqui, velho? Exibir tudo. Ciência aeroespacial. Como ser o cidadão da alta sociedade. A comédia, a comédia, a crise. Onde é que tem aqui? Infantil. Fantasia. Ficção. Poesia. Não tem livrinhos de skill. Habilidade aqui. Será que é isso aqui? Tá. Ciência aeroespacial. Comédia. Culinária. Um, dois e três. Escrita. Uma charada. Tem conjugação. Ginástica. Gourmet. Jardinagem. Lógica. Lógica. Essa é legal. Mecânica. Mixologia. Piano. Pintura. Programação. Segredos de padeiro. Videogame. Volume. Trollagem. Nossa senhora. Pera aí, não. Isso eu quero mesmo, pai. Dá o dois, não. Um lembro. Tá ótimo. Trollagem para novatos. Jogou essa ideia. Vai, tia. Depois eu quero que você leja. Ler. Cadê o meu trollagem para novatos? Ela tá lendo ele? Tem como trollar pessoas aqui? Socializar. Web. Navegar na simpédia. Procurar arte. Ler obituários. Praticar programação. Escrever. Não gênero. Mulher grupo. Nossa, adotar. Carreira. Procurar emprego. Não, eu não tô achando nada aqui de bom. Tá. Quero meu livro. Faço um sim não interagir socialmente por 24 horas. De novo. Introvertido. Cacete. Tá. Cadê o meu livro? Fisgando um peixão. Por que que ela não aparece aqui? Por que que ela não aparece aqui? Higiene. Higiene. Amizades. Pô. Travessura volume 1. Tá, eu quero também isso aqui. Quero saber pra onde que tão indo esses livros. Eu queria... Eu tenho certeza que deve dar pra trollar alguém na internet, mas eu queria ver. Ela tá lendo agora o que? Não mais um pequeno agricultor. Fantasia. Fisgando um peixão. Fisgando um peixão. Não, não tem... Não tô vendo nada dos livros que eu tô comprando. Onde é que tão meus livros de skill? Tá, vamos esperar um pouquinho. Talvez ele chegue. Vamos fazer... Tia. Ela tá com fome. Ela vai cozinhar. É foda, né? Porque a hora ela vai acordar, vai tá tudo desgramado aqui. E eu queria botar pra ela conhecer um cara, velho. Pra ela se socializar com alguém. O povo passa aqui num jato aqui de frente à casa. Fica difícil socializar. Levanta daí, tia. Vai, anda logo. Ele tá dormindo. Você tá dormindo. Impromilda divina. Tá. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra gente comprar pra piorar essa questão dessa malvada mulher aí. Estudo. Estantes, coberturas, atividades internas, passatempos. Tá. Quarta infantil. Ar livre. Nossa, olha essa televisão, velho. Nossa, 3500. Cacete. Objetos por função. Móveis diversos. Fique mais fácil de achar em conforto. Vamos ver aqui em eletrônicos. Ah, tem TV, computador, áudio. Alarme de versos. Alarme de versos. Existe tudo. É. Cara, não tem nada pra gente comprar pra gente ficar mais travesso. Sai, fala de dormir, velho. Essas mães só dormem. Dorme. Tá. Vamos... Deixa eu acelerar aqui. Isso. Vai, bromida. Vai fazer seu cocô aí. Vai comer alguma coisa. E a gente vai... E a gente vai... Conhecer alguém. Deixa eu colocar aqui na... Cadê? Esse aqui é o tio nerd? Não. Vamos visitar a residência. Aqui da frente. Vai. O que é isso? O que você tá fazendo? O que você tá fazendo, jogo? Atubando florescências. Será que ele vai entrar na casa do outro? Ele tá fazendo load na casa? Tá, eu cliquei pra visitar. Tá, ele realmente faz o load na casa da tia, né? Então vamos conhecer essa mulher aqui, ó. Bromildo e Tânia ainda não se conhecem. Vamos fazer uns amiguinhos aqui. Olha, ela falou de computador, a Tânia. Toma um bicho aqui, ó. Oi, tia. Pronto, já acabou. Não, conversa mais. Vamos fazer... Pô, senão... Estúdia a massa com um programa novo, velho. É isso. Nossa, essa casa é muito feia. Não é bem que eu não comprei ela, cara. O que tem aqui? Eu posso roubar os livros dela? Não, parece os mesmos livros que eu tenho. Senta aí, tia. Socializa. Tem que ter muito... Ela quer... Ela tá paqueradora. Emocionar-se. Beijar mãos. Não, velho. Eu não quero ser... Eu não quero ser amigável. Elogiar a casa. Elogiar a casa. Beleza. Elogio sincero, ó. Tirei umas coisas mais nerds aqui pra gente fazer, hein. Amigável. Ligraram o dia. Ela tá feliz, ó. Que ela fez a socialização dela. Bate-papo. Nossa, eu posso escolher todo mundo. Vamos escolher o Henrique. Vamos conversar. Clássico de hoje, né? Tá com a mulher aqui, a vizinha. Do telefone conversando com o outro. Tá joia. Por que que ela tá com necessidade? Ela tá com fome. Será que tem como roubar a comida dela? Não, tem que comprar a comida. Nossa, que tristeza. Vou fazer um bolo de chocolate. Outra foi tudo bonito. Tô assaltando a geladeira dela. Vai, tia. Come o bolo. Tá, vamos vazar desse lugar aqui. Cadê a minha casa? Tá, ir pra minha casa. Mas eu tô... Tô cansado de ficar nessa casa da mulher. É o aí que tem que dar load. Toda vez que você vai abrir uma casa nova, né? Não sei se eu fiquei muito fã disso aí, não. Mas agora que a gente vai... Ó, pronto. Cadê a minha subacção? O que você tá fazendo? Ela tá... Ah, ela tá indo pro trabalho. E a Bromilda, ela quer debater sobre geeks. Então, cadê? Vai bater papo de novo com o Henrique? A necessidade dela até que tá bem baixa. Esse Henrique, eu acho que é aquele cara nerdão, né? Que a gente começou a encontrar. É. Tem amigos, família, grupo. Vamos chamar o Henrique pra vir aqui. Enviar, navegar na internet. Ah, não, vai jogar. Você é nerd. Vamos ver como é que a gente joga aqui. Jogar blick, blick. Jogar simples, rada simples. Vamos ver como é que é isso aí, ó. Olha, quer bater papo, quer... Esse negócio de debater, até agora eu não achei ninguém que vai fazer isso. Oi, tia. E aí, detesto quando a pessoa tá com tuas necessidades tudo no meio, assim. Isso é terrível, cara. Porque ela vai ter que querer fazer um pouco de tudo. Tia, vamos cozinhar aqui, peraí. Deixa eu cozinhar uma coisa bem gostosa. Vamos fazer macarrão de novo. Isso. Tem que melhorar a skill de culinária. Esse negócio de ficar fazendo macarrão é terrível. Talvez a gente comprar um livro de culinária também, né? Podia ser. Habilidades. Culinária, vamos cozinhar. Não tá vindo aqui, velho. Venho. Cadê meu dinheiro? Eu tenho certeza que eu perdi meu dinheiro. Eu comprei esse livro de algum jeito. Ela cozinhou ou não? Ela quer um abraçar alguém. Pô, mandei ela cozinhar. Ela deixou tudo aqui, cara. O que que é isso? Precisa muito fazer xixi. Tem um banheiro ali, cara. Nossa, a outra mulher cozinha porque a negora é uma preguiçosa, velho. Tá. Vamos falar no telefone? Vamos convidar para encontro? Não, cadê meu super inimigo? Vem cá. Vamos visitar isso aqui, ó. Vamos lá. Vamos fazer o inimigo daquela casa. Essa mulher aqui é por tudo fazer o inimigo e passar raiva. Então eu vou proporcionar isso para ela. Não tem importância. Eu vou colocar... Vou visitar essa casa porque já que tá difícil aparecer alguém aqui. Vem cá, tia. Ninguém mora aqui. Pô. E nessa casa? Vamos ver, né? Cadê meus vizinhos? Escondendo rãs. Aquele cara que a gente fez inimigo parece que não... Já deixou de ser inimigo. O cara já esqueceu a porrada que eu dei nele. Vai bater na porta. Vem cá, vossa. Representação rude. Recibir músculos. Cássioar. Mais escolha maldosa. Vamos zombar de traje. Tem que eu digo quebrar a casa dela? Escolha maldosa. Insultar casa. Insinuar que amanhã a lâmp... Tá, tá bom. Jogar bebida. Não sei nem o que que é, velho. Eu quero chegar jogando a bebida, né? Brigar. Brigar é bom. É bom que a briga parece que é mais tranquila do que as outras coisas. Não, cadê a mulher? Não, cadê a mulher? Niborf. Maldosa. Lange. Vamos colocar um monte de coisa aqui. Cássioar. Quer ganhar uma lhama. Vamos escolher também. Vamos brigar com você. Ela tá fazendo um dub não. Essa aqui tá feia, pô. Tô difícil. Nossa, eu dou porrada em todo mundo, velho. Vamos brigar de novo. Cadê a declarar inimigo? Declarar inimigo, isso. Será que agora vai ter mais umas opções mais feias pra gente fazer? Tá. A gente podia quebrar. Nossa, a casa dela é grande, velho. Ela devia ser amigo dela. Tô aqui usando o computador dela. Beleza. Nossa, ela tá muito feliz, minha mulher. Vamos voltar pra casa. Ela chega desgraça do vídeo de todo mundo. Fala mal, briga. Depois entra no computador dela. Sei lá o que foi fazer. Foi só um pornô lá. Ai, ai. Mas eu tô achando esses inimigos muito lights, assim. Tátia. Nossa, ela quer dormir de tudo quanto é jeito. Pode dormir, tia. Vai lá. Enquanto a outra foi pro trabalho, né? Beleza. Deixa eu acelerar isso aqui. O que eu fiz? Ah, ela foi trabalhar também. Ixi, ela vai chegar morta. Deixa eu dar a ver aqui. Depois a gente dá uma olhada na carreira dessas mulheres. Ah, tá paquerador. Que feliz. Sentindo-se... Clique na geladeira. Escolha cozinhar. Escolha a receita da lista. Ela quer cansada. Tá cansada de energia baixa. Tá, essa tia também. Todo mundo morto de sono. Vamos... Vamos dar pelo menos um dia aí. Sem ficar conversando com os outros, vai. Ai, a graninha. Nossa, levou 400. Amor ideal. Animada. Trefa diária. Interações travessas. Que droga, hein? O que é que essa tia quer dormir, né? Pode dormir, tia. Pra você ficar parada. Aí não vai adiantar nada. Tá, essa aqui. Meu Deus. Ela tá sem energia, sem higiene, sem nada. Toma uma ducha lá, tia. Toma uma ducha rapidona. Depois toma um banho. Só espera-se que ela toma um banho antes de dormir, né? Amanhã não. Ela chegou fedendo. Por isso que o nome dela é subaca. Eu sei onde é isso. Ela jogou um subacão lá e... Meu Deus. Vai lá dormir. É você, tia. Esse povo dorme pra cacete. Vai aliviar a bexiga. Depois vamos cozinhar alguma coisa. Você via café da manhã. Olha. Novos mexidos. Parece ótimo. Ela podia ir na bexiga primeiro, né? O que é isso aqui, velho? Você tem que limpar. Tá nível 2 de habilidade culinária. Você tá quase morrendo com vontade de fazer xixi. E tá lá comendo um ovão. Vai, tia. Vai no banheiro. Olha, eu fiz xixi. Nossa. Nossa, você é muito idiota, velho. Não vai tomar uma ducha amanhã. Você tá toda mijada. O que é isso aqui, beijar mãos e oferecer a rosa? Tá. Ah, tá. Ela foi embora. Isso aí, entra, tia. Entra. Ela começa a dormir. Mas eu podia aproveitar e limpar esse xixi que tá no chão. Ela tá lendo meus livros. Por que você tá dormindo, velho? Nossa senhora. Macarrão com queijo estragado. Ovos mexidos. Cinco horas até estragar. Kimba! Nossa, vai fazer... Vai lá no banheiro! Olha essa dica. Ah, meu Deus. É, eu acho que agora todo mundo tá verdinho de novo. A gente pode finalmente fazer alguma coisa. Vamos ver se cadê meus livros aqui, ó. Travessura, voluminho. O que é engraçado e o que é ilegal. Ah, tá, tá. Agora sim, cara. Ah, Chorg. Chorg. Vamos bater um papo aqui, ó. Com o Bob Panquecas. E depois... Quero que você leia... A Livro da Pegadinha. Ela ficou amiga do Bob Panquecas? Por quê? Tá. Compartilhar inseguranças com alguém. Você pode compartilhar. Não. Quem quer compartilhar? É você, né? Pra onde que foi a moto, né? O que é isso? Onde você tá indo, tia? Vem cá, ó. Limpar. Limpar. Tá. Não tô fazendo nada. Nossa, pra onde que essas manhã tão indo, velho? Ah, tá. Uma foi trabalhar. Subaccionei. Ah, ela foi trabalhar também. Pelo menos elas estão com horários sincronizados aqui de trabalhar, né? Ó, a luz está se acumulando e não está conseguindo acompanhar. Bromira pode sobrecargar a lavadora ou desistir de deixar alguns pratos sem lavar. Tá, vamos deixar alguns pratos sem lavar. Problema com segurança. Um grande negócio vai acontecer nos fundos de clube hoje à noite. O trabalho do Subaccionei é provocar a distração e segurar e tirar a atenção dos chefes. Infelizmente, o babaco de segurança não deixa entrar. Ela deve usar um disfarce. Entrar de fininho e começar uma briga na rua. Nossa, é bom a gente começar... Ela é confiante, né? Então, pra ela, a briga é um negócio bom. Eita, joia. Até o parque, puxando o mapa muito, escolhendo o local, você pode escolher com quais sim vocês querem. Não, tá. Você não vai no parque agora. Faltaram trabalho, não. Isso, vou avançar aqui. Vai dormir. Bem, pessoal, vou aproveitar pra terminar essa segunda parte por aqui, né? Nessa segunda parte, a gente conseguiu fazer mais inimigos. Ou alguns amigos, se você preferiria, assim, dizer. Eu, particularmente, assim, eu tô... Eu tô meio encucado com esse negócio dos livros, velho. Porque eu comprei, eu queria que ele aumentasse um pouquinho mais as skills. Vai, tia. Vai dormir. Ela fica parada, ao invés de fazer alguma coisa, né? Nossa senhora. Eu só tô encucado com essas coisas dos livros. Eu espero que os outros cheios que a gente for comprar, né? E tem esse negócio de limpar que a gente tem que resolver também. Mas eu acredito que a gente tá indo até razoavelmente bem aqui, né? Nas próximas partes, na próxima, eu já quero ver se a gente consegue fazer algum evento. A gente vai precisar deixar, pelo menos, primeiro, todo mundo de bem, assim. Com as coisinhas verdinhas. Pra gente, depois, começar a chamar as pessoas pra vir pra cá. É muito legal dar uma festa. A gente tá com grana também. Eu acho que é legal a gente começar a comprar mais alguns móveis e coisas aqui pra casa. Eu acho que isso vai ser extremamente divertido, né? Então, não deixe de acompanhar as próximas partes da nossa série de The Sims 4. Seguindo o link que eu vou deixar pra vocês aí, na descrição.